Amor próprio, reflexão. Vamos lá? Amor próprio é amar a si mesmo, é olhar para dentro de si. Amar a si mesmo é o começo de um romance para toda a vida. A melhor roupa para o dia de hoje é a autoconfiança em si mesmo. Seja seu maior compromisso, não se atrase nem se deixe para depois. Pois, você é o agora. Eu não fui embora porque eu deixei de te amar. Eu fui embora porque quanto mais eu ficava, menos eu me amava. Se você está procurando por aquela pessoa que vai mudar a sua vida, dê uma olhada no espelho. Este vai refletir o que você está procurando. Uma flor não pensa em competir com a flor do lado dela. Ela apenas floresce. Sabe o tal do amor próprio? Então, estou ficando com ele. E a nossa relação anda ótima. Sabe o que é isso? Amor próprio.